Vou pedir também atualização para você, você trouxe ontem a notícia de que o ministro Dias Toffoli do Supremo havia sido hospitalizado e hoje ele já recebeu alta, isso, Thais? Ele passou por uma cirurgia para corrigir duas hérnias, como você trouxe, na região do abdômen. É isso, Thais, na boletim médico divulgado mais cedo pelo Hospital Vila Nova Estar, aí de São Paulo, diz que ele recebeu alta pela manhã deste domingo, logo depois de receber a visita de rotina da doutora Ludmila Ajar e que agora ele vai seguir com os cuidados em casa, como a gente tinha antecipado ontem. O ministro Dias Toffoli passou por uma cirurgia neste sábado, mas nessa manhã de domingo já recebeu alta hospitalar.